Eu lembro quando o nosso pai botava nós a orar na sala Nós escutava esse sinho E hoje eu estava em casa escutando e eu senti que cantava esse sinho O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã E aí nós sentia a presença de Deus Quando nós adorava o Senhor, orava ali na sala da minha avó Aleluia, adoro o Senhor essa noite Amém Quero ver o sol Quero ver o sol Já cantado e lá Em um triste encadecer No primeiro grito Da lua enxergar E a primeira estrela nascer Quando uma dor vai doar O meu sorriso Que está se amando 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 O mundo está se amando Que está se amando Que está se amando O primeiro brilho da lua enxergar E a primeira estrela nascer Quando uma dor vai tocar O meu sorriso que está se abandendo Sei na mão quando eu acordar Jesus Cristo, minha dor vai te dar Vai te dar O choro pode durar Uma noite Mais alegria é manter De manhã bem cedo As estrelas podem formar Contra a minha sorte O choro pode durar Mas Cristo vem bem de manhã E dia meu medo 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 E aí E aí E aí E aí Obrigado.